Fiquei horrorizado de gente de 20 e tal anos, universitários, mas fui quando tinha 45 anos. Fiquei horrorizado com o déficit que encontrei em relação àquilo que tinha sido a minha geração, 20 anos antes. O déficit de quanto à capacidade de institucionarem abstrato da malta atual, da malta jovem atual. Tenho muito dificuldade de fazer destinos abstratos, e que eram os pés do chão, como eu digo. É claro que isto não convida nada à leitura. Eu penso que precisava de se inverter algumas coisas no sistema de ensino, mudar algumas coisas para que a nossa juventude lesse, porque, de facto, é uma desgraça. É uma desgraça, é uma desgraça. Eu vejo isso, vejo isso, e tenho exemplos muito próximos. Achei piada à referência que a Maria João fez à Nina e Moça, que se chama Nina e Moça, porque a primeira frase do livro é que a Maria João fez à Nina e Moça, por causa de um pai, por causa de um pai, para uns esternos. Hã? Eu tenho isso. Eu tenho ali. Quer dizer, tem verdade que encontram-se lá muitas mulheres presas em castelos. Muitas que casavam com quem... não com quem queriam e com quem gostavam, com quem amavam, mas com quem foram obrigados a casar. Aquilo é um romance... também é um romance de cavalaria. Também é um romance de cavalaria. Mas vamos em frente, que eu vou já acabar. Acho um bocadinho ousada, atrevida, na minha opinião, a afirmação de um tal... Lino Hu, é? O que disse que é a literatura de ficção que inventou os direitos humanos... Acho um bocadinho ousada. Acho que os direitos humanos, quer a gente goste, quer a gente não goste, e acho que isto se constata, historicamente, não é? Foram arrancados, com muitos anos de suor e lágrimas, não é? Através das transformações sociais importantes que houve... Mas isto não... Só dico que era um bocadinho ousada, mas é... é o teu ver de pensar ou de pensar. A literatura de ficção é a literatura mais modernizada. Eu estou de acordo com tudo o que a Maria João disse sobre isso, mas queria só apresentar o seguinte, que é a minha visão particular. Eu, como muitos dos que aqui estamos Não sou capaz de todos os dias Claro que leio E o que leio mais são romances É a ficção Mas a literatura A ficção permite-nos Dar-nos uma libertação E uma invasão Permite-nos viver outras vidas A gente tem a vida Quando a gente vive a vida dos protagonistas A literatura de ficção que lemos As situações deles Viajamos através dela Visitamos outros pontos do mundo Conhecemos outras pessoas E vivemos as vidas dela Acho que isso humaniza profundamente Aquilo que a Maria João chama empatia Humaniza profundamente as pessoas Agora A literatura E é que vou acabar Já estou, já me vejando Para um conjunto de soluções Tem esta mania Mas já não passa na cidade É assim É assim A literatura, como eu disse Na minha opinião, não é neutra Como nada é neutra A física não é neutra Nem é matemática Mas a gente sabe Se fosse neutra não tinha bomba atômica Pronto Ou não É o entanto O entanto é o seguinte A literatura não é neutra E há a literatura que Fomenta a empatia A consciência da solidariedade social A contribuir Para identificarmos As causas dos maus Que os afligem A humanidade Mas também há a literatura De alienação Que faz com que as pessoas Por contrário Faz com que as pessoas Dificulta a cooperação De parte de todos E até Lhes impute Como causas Dos seus maus Factos Que o Mansoor Nunca foram Nem a um ser Por isso é que eu dizia Que ela não é neutra E aquilo que disse O Jorge Amado É verdade E não é assim O Jorge Amado Os Capitães de Areia Não é o mesmo O Jorge Amado Da Trésor Batista Cansada de Guerra Exato Não é o mesmo Ele fala na exploração Na pobreza Na miséria Nos Capitães de Areia Na Trésor Batista Cansada de Guerra É o Jorge Amado Já há o desastre Mas pronto Por isso é que vai ver nele E ele também E ele também Teve o papel Deixou Deixou Pronto Desculpa Eu fui Mas gostei muito A sua conferência Obrigada Só A gente Despedir Desculpa É porque tenho que ir Correr para o Fer É só para dizer Que vim aqui hoje Porque há um ano Maria João falou para nós Um pouco mais Resumidamente Mas a mesma coisa E Temos iniciado E devido àquela conversa Tenho encontrado Coisas Que quero perseguir E Estas questões Ah Os jovens não leem Não há empatia Pelo ambiente Não há Consciência Não há respeito Essas coisas São as coisas Que quero trabalhar E era tal coisa Era o instinto E agora Estão mais detalhadas E isso foi muito interessante Para mim Obrigada Obrigada Eu tenho três questões A primeira Relativa A primeira Relativa à rapidez De empatia É de esperar Que as redes sociais Poderam um acesso Mais rápido E uma maior disponibilidade De ficções Tanto nossas Como protagonistas Como aqueles que estão À nossa volta E não só Era de esperar Que gerasse Uma maior rapidez De empatia Nesse caso O que não se verifica E eu queria Perguntar-me Se tem algum Se pode dizer Algumas razões Que justifiquem isso A segunda Eu não sei se quer Que vá fazendo a questão Ou faço já As questões todas Prefiro responder a esta Bem Isso Há muitos fatores Aí nisso Quer dizer Uma pessoa Que tem relacionamentos Sociais Normais Vai também De certa maneira Agir dessa forma Online Uma pessoa Que só vive Por detrás do ecrano Não tem comportamentos Sociais Normais Por isso Não pode exibir Um nível Levado de empatia Impossível Portanto A internet É tal coisa Como o Jorge Amado Tem suas coisas boas E suas coisas más Bem Eu acho que os críticos De Jorge Amado Também Não queriam Que ele revelasse Aqueles certos segredos Que havia Especialmente Do Nordeste Para o resto Do país E para o resto Do mundo Também havia Havia isso Portanto Era para eles De certa maneira Uma vergonha De exibirem Um país Que eles tinham Declarado Que era Uma democracia racial Uma foconha Portanto É muito complexo A história de Jorge Amado De facto Mas eu acho Que é isso Que Bem A internet São as coisas boas São as coisas más Temos que saber Genes Mas Na sua linha De investigação Colocou em questão A imaginação O facto de Por exemplo Uma redução De leitura Vai influenciar Empatia Mas também vai influenciar Para o lado direito Do certo Que é o respeto Mais criativo E nesse caso A imaginação Porque sem a imaginação Depois já não há tanta criação Queria perguntar se Estudou Não O que surge Há um psicólogo Que diz Que A empatia De facto Está relacionada Com a imaginação E que tem a ver Com as nossas capacidades De determina A imaginação Primária E a imaginação Segundária A imaginação primária Seria Nós lemos Sobre um corredor Escuro E podemos imaginar Esse corredor Escuro E a imaginação Segundária Seria Nós sentirmos Sentirmos Naquele corredor Escuro E na sensação Que nós temos Quando atravessamos Um corredor Escuro Mas esse é o único Que fala Da imaginação E é só assim Muito Assim muito Muito breve E com pouca base Teórica E falta Uma Que não gostamos Ah Era-se Que é verificado Outros tipos De fatores Macro-sociais Que afetassem A redução Dos oito E toda a questão Que apresentou Para além do capítulo Acontece A conceptualização Da capital Do lance E outros Macro-sociais Sim Há alguns Críticos Que falam Que A exposição À ficção Que só deve acontecer Através de obras Canónicas E depois Claro A maior parte Dos críticos Diz Mas quem é Que está a ler Essas obras O pessoal Que via Oprah Winfurt Teve muitos anos No clube de leitura O pessoal Que lê Aquelas obras Não era um pessoal Que lê As obras canónicas Portanto O que é que nós estamos A dizer Obras canónicas Quer dizer Obras clássicas Obras clássicas E depois Nós estamos A dizer O que é Que esse tipo E depois Uma pessoa Que não sabe Ler Nem escrever Quer dizer Que aquela pessoa Não lê ficção E por isso Não tem acesso A este processo Obviamente A resposta É não Porque Nós Para já Não é só A leitura É qualquer exposição A ficção Que pode ser Como eu disse Um filme Uma peça de teatro Uma canção Hip-hop Uma canção Hip-hop Já há atores Já há cantores Hip-hop Nos Estados Unidos Preocupados Com os problemas Sociais E com De certa maneira A forma negativa Como o hip-hop Tem representado A violência E o gang E essas coisas Assim Portanto A ficção Ocorre Em muitos ambientes E as pessoas As pessoas Que são analfabetas Já se via Na obra De Dom Quijote Os que sabiam ler Liam aquelas histórias De cavalarias E as pessoas Ficaram todas encantadas Ficaram afetadas Com aquilo Portanto A ficção Ocorre Em muitos ambientes E em muitos formados Responde aí Agora é o silêncio Sim, é silêncio Portanto bom Mais questões? Só queria fazer uma observação Em relação a essa Eu penso que é uma Sobrevalorização Daquilo que são consideradas Obras canónicas Porque Se calhar O afastamento Dos jovens Da leitura Vai um pouco Por aí A obrigatoriedade De na escola Se lerem determinadas Obras E não antes de dar A obrigatoriedade Que agora em Portugal Pelo menos Tentado a mudar E começou a haver Uma coisa Que eu achei Extremamente interessante Desde o primeiro ciclo Eu acho que O Tomás começou A apresentar Livros Para aí Na segunda classe Ou no segundo ano Cada um Escolhia o seu livro E tinha que o apresentar À turma Seja em formato que fosse Podia ser no computador Podia ser só falar Claro que à medida Que vão evoluindo Depois o grau De exigência É diferente O tipo de livros É diferente E eu Pronto Ok Os dados estatísticos Falam por si Mas Ou eu Se calhar Estou rodeada De jovens Muito diferentes Mas eu não vejo Este distanciamento Da leitura E não acho Que seja Também Tão Quer dizer Há livros bons Que são escritos Hoje em dia Não tem que ser E se calhar Esta sobrevalorização De terem que ler Só aqueles livros Antigos Que se calhar Os jovens Já não se identificam Tanto com eles Acabam por os afastar Um pouco Também Desse gosto Pela leitura Os meus filhos Tiveram a sorte Em casa Serem estimulados Para a leitura Desde pequeninos Mas há outros Mas há outros que não E portanto A escola é que tinha Que fazer esse papel E se caírem Nesse extremo De pronto Só Eu acho que os afasta Completamente Uma ou outro Poderá ter interesse Mas se calhar Uma linguagem Mais próxima Deles Um dia a dia Mais próximo Deles Incentiva A leitura Outra coisa Já agora Em relação Às novas Tecnologias Se não Podes vencer Junto-te a eles Para mim É inconcebível Ler um livro Num Kindle Ou seja O que for Mas o meu filho Chama-me burra E diz que eu sou Porque ele leva O seu Kindlezinho Com um monte De livros Ali Portanto Quando termina Um tem outro Para ler À escolha Enquanto ele Se fica Meio de um livro Que levei na viagem Bolas E agora O que é que vou fazer Vou ter que comprar outro Não é Portanto Nem tudo É mal nas tecnologias E os jovens Também Exatamente E como é que são feitas Estes dados estatísticos É pelos livros Que se vendem É porque hoje em dia Isso já não serve Para dados estatísticos Porque Eles fazem Downloads Gratuitos Eles fazem 30 por uma linha Porque também Há a questão Dos direitos De autor Que Muito daquilo Que se paga Não chega aos autores Porque se chegasse Eu era a primeira A dizer Não se faz Dar um lado De hoje Assim Mas há um bocado Disso Portanto Eu não sei Estes dados estatísticos Que os jovens Não leem Em lugar nenhum Em lugar nenhum do mundo Os meus alunos Também não compreendiam Muitos dos livros Os meus alunos Não compreendiam Por exemplo Um dos problemas Que eu tive É que ninguém queria ler Ninguém queria ler Minimosa Porque eu estou Também Minimosa Ninguém queria ler Aquilo Porque Não os dizia nada Então como é Que eu decidi Dar Minimosa Incorporar aquilo Com outras obras Atuais De pop culture Em que eles se identificam E que eles leem E depois fazer pontos Aquelas obras mais clássicas Estão a ver aqui Eu levei a temática da beleza Como é que a mulher Se representava No século XVI Pois há aquela temática toda Que se pode falar Sobre a sociedade portuguesa No século XVI E quanto ela é diferente Da sociedade portuguesa Ou igual De hoje em dia Ou da sociedade canadiana De hoje em dia Portanto Eu acho que é isso É também há Mas também Já estamos a falar Em uns níveis Estudantes universitários Eu também já esperaria Que conseguissem ler Não Não O problema O problema E aqui Eu não sei Eu tenho que lidar Um dosíadas Talvez no ano No ano Portanto Eu até compreendo Que haja alguma dificuldade Em perceber agora Universidades Eu aprendi uns dosíadas Com o doutor Tomás da Rosa Eu também Eu também E a pergunta que eu faço A mim própria E a todos É a seguinte Já na altura Quando eu tinha 17 anos Ou 16 anos Havia quem gostasse O dosíadas E quem não gostasse Isso há sempre Como em tudo E é claro Mudou muita coisa Até então Para cá Mas mudou Assim tanto Que a gente Possa dizer Que os dosíadas Não são compreensíveis Eu acho Que está muito ligado À forma como se apresenta Tudo bem Não é Tem que haver pedagogia Naturalmente Naturalmente Se compete As pessoas Tê-la E se citá-la Mas está muito ligado À lei do menor esforço Que se cultivou Hoje em dia Hoje em dia Mãe Isto também tem tudo A ver com o que se passa No Canadá Atualmente Que é Os níveis de distância Seriam por aí abaixo Pois Por exemplo Na escola secundária Deve-se dar Shakespeare Mas os alunos Não querem ler Shakespeare Então o que é que os professores fazem? Façam um filme Sobre Shakespeare Cá Passou-se uma coisa semelhante Ler os maios Do S.F. Queiroz Era muito chato Que é um Voluloso Eu acho uma obra maravilhosa Que é duro Já li três Ou quatro Ou cinco Ou sete vezes Então o que é que fizeram? Foram oficialmente Autorizar os professores A dar resumos Aos alunos Os alunos Leem resumos Que nunca Não a substituirão Nunca substituirão Mas na realidade do S.F. E portanto Pode crer Pode crer não Podemos crer Acho que é É além do nosso esforço Dá muito trabalho Dá muito trabalho Provavelmente é que O gosto e com a maturidade Eu nunca li Tanto essa de Queiroz O quanto eu li Dessa de Queiroz Foi na adolescência Que precisamente Depois dos maios Que li Imensos Mas ainda hoje É um autor Há três autores Que fazem isso Comigo Não vou dizer quais são Porque eles têm mais Que fazer Temos que ir já entrar Mas O S.F. ainda é um dos poucos escritores Que me faz rir sozinho Põe uma gargalhada Sozinho E há pessoas E a pessoa chega Agora está doido Se a querer é um café Põe a ler o S. O S.F. faz rir Põe um gajo bem disposto Mas e se calhar Para não dizer que continua A ter razão Quando diz que este país É uma chobra É uma questão dele Que é uma questão de empatia E aquilo que estava a falar Faz todo sentido E há bobagem Que a doutora também teve Acho que faz todo sentido Que é nós conseguirmos Integrar E captar a atenção Primeiro Com coisas É uma coisa chamada de atenção E quando não há atenção Na aprendizagem Não há aquele processo Seguinte que é suposto Quando o próprio A professora não gosta Quando o A professora não gosta E não reconhece Pior do que isso Quando a própria professora Não gosta de ter professora Não 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 Uma obra de lixa E ela disse Já não é porque Ela é completamente louca Não é Só para terem uma ideia Numa das apresentações Ele apresentou uma obra de Nietzsche E o melhor amigo dele Apresentou a Bíblia E no fim Descriviu pedras Para que a pedrejaram Porque pronto Estava a ser Eres Não é Maravilhos Portanto Eles são assim Um bocadinho Completos Ah E eu Noutra ocasião Apresentou o Alcorão Portanto Foram os livros Que ele escolheu para ler E lê-los Pronto Portanto São assim Completamente loucos Mas Nietzsche Para mim É Quer dizer Quem é que não conhece Nietzsche Não é Principalmente se é uma professora de português E ele na apresentação Disse que Pronto Que era Não sei quais foram os termos que ele disse Escritou fabuloso Ou qualquer coisa E ele disse Para quem? Para ti? Ela não conhecia Portanto Se temos professores assim A lecionar português O que é que se pode esperar Que os alunos Esse é o drama Eu acho que o grande mal aqui Se calhar não são os alunos Se calhar E obviamente não Há professores extraordinárias Atenção Eu sei que há E eu também tive a sorte De ter alguns extraordinários Agora Não se pode passar o gosto Pelo azeite Quando o próprio professor Não está E aquilo que A pergunta Falou do Tomás E se lá Andra a falar Dos bibliotecnicos E das escolas de estrutura de educação E do mal que vieram a fazer Na minha opinião Não, mas isso é a questão O que é que a professora Fez E foi isso que me levou a ler A começar a ler E nunca mais parar No início do ano Pedimos uma lista de livros Que quisessemos ler Foram dez ou doze E a disciplina durante o ano Foi ler os livros E discutirmos E isso acho que foi muito importante Para mim Porque depois que ao discutirmos O livro Isso Dispertou-me mesmo A leitura E continuou a ler Portanto, há uma boa sensação Se calhar Ter o aluno A escolher A ter a liberdade de escolher E Disfrutir 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 Entre todos É o nosso O nosso O nosso O nosso Isso tem que usar O meu Quer dizer Mas Não sei como é o vosso caso Aqui Mas nós Temos alunos Que Sabem Shakespeare Num filme Se viram Se viram Portanto, os nossos alunos Não sabem Cometem muitos erros Os autodráficos Por exemplo Também porque não leem Porque não veem Aquelas palavras Muita vez O que eles escrevem online E o que eles sabem Esse book tem muitos erros Os autodráficos Nós estamos indo desde o bocadinho A maior parte das pessoas Escreve como fala E isso chama-se Litracia E na Antena 2 Há um programa Todo mundo sabe Sobre a litracia E é lá que eu ouço As pessoas falarem Que a estatística é má Mas não sei Enfim qual é A fidelidade E a fidelidade Desses dados Mas são pessoas Que pertencem A um comitê nacional De luta contra a litracia Pronto E começa sempre O programa Começa sempre Pelo decreto De D. Sebastião Que autorizou a publicação Em a 8ª rima Dos museanos É lá que eu ouço De falar Mas as pessoas Querem como falam E isso está começando A ser considerado Normal O Sr. Diretor Está com ar Que tem Escreve lá Mas é que a Suzana Diz que o grande problema Não tem a minha Alguma coisa É melhor não Ter-se disso Acho que é os maiores Crimes Que me terão Na verdade Recuso-me Recuso-me a escrever Seja para mim Seja para outros A escrever Segunda-não Na década A gente lançou A gente não possa Lançou-me-se Anárquico E tem várias pessoas Que fizeram antes de mim Essas sim Dignas De Páscoa Açamoura Saramago Açamuzado Claro que não E por isso Eu posso invocar sempre A autoridade moral deles Para dizer Também não Eu não me contato hoje Não Mas é que se eles quiserem Quantas vezes A gente tem que tentar Espera falar a palavra De onde vem Para saber Porque lemos muitas coisas Aqui Não tem uma sequência Então Se não Querem colocar mais questões Sim Não Só A galera Confir Não tem uma sequência Tchau 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 Obrigado.